Fala galera do YouTube, estamos aqui com a galera da METE DANÇA É isso aí, a parceria de sucesso B2G, METE DANÇA, METE DANÇA, B2G Vamos juntos, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e dança muito, METE DANÇA, VIVEM A DANÇA DA GENTE, É NÓS Mas não dispara, você repara, mas não me encara, se acha cara, mas não me para, Tá cheio de maldade, mas não me encara, você já tá querendo e eu também, Mas eu cheio de história e de porém, virou covarde, tô com vontade, Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão, não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura, se você não me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou clicar Na sua cara Vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, ah Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não me encara Bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Ou seja, você podechat Olha só Olá, boa